Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos praticar como encontrar verbos nas frases, como identificar os verbos nas frases em inglês. So let's get started! Assista primeiro o vídeo onde eu explico como identificar verbos, ok? E depois treine aqui. Os verbos estão marcados com asteriscos, fica fácil de localizar. Repita agora então as frases em inglês. O carro de bombeiros voou pela rua. Virando a curva, logo à frente dos trilhos do trem havia sete burros. Um dos burros, assustado com o barulho da sirene, fugiu. Outro parecia preocupado, mas não se mexeu. Ele era corajoso ou estava determinado a defender o seu rebanho? Muito provavelmente o animal não notou o ruído ou não se importou. Most likely the animal did not notice the noise or did not care. Você sabia que o burro estava comendo o gramado do George? Did you know that the donkey was eating George's lawn? A casa de George não estava em chamas, mas várias outras em sua rua estavam queimando. George deixou o burro sozinho e entrou para dentro de casa para um almoço bem longo. Por causa do burro, George não cortou a grama. Agora, escreva aqui embaixo nos comentários uma frase usando um verbo. Um verbo de ligação ou um verbo de ação, ok? Se você gostou da nossa prática de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores do Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e nos sábados. Fique de olho. Siga o Melhores do Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores do Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!